É, não tem, não tem, não tem nada jogado fora, não. Eu acho que o Santos está no páreo. Olá, pessoal. Salve, salve, amigo torcedor Peixinautas. E para você que não é Peixinautas, o meu salve também. Mas se inscreva aí no canal. Vamos fazer esse canal crescer, pessoal. Vamos elevar o nome do Santos. Hoje, Boca Junho 2 Santos 0. Mais uma derrota. Mas eu digo a coisa para vocês, pessoal. Nada está perdido. O Santos, ele nasce das cinzas. Nós sabemos que o momento do Santos não é fácil, é difícil. Nós estamos colhendo, pessoal. O que a diretoria passada, retrasada, antepassada, fizeram. É o fruto que nós estamos colhendo. O time mostrou os mesmos defeitos que estava com o Ariel Holand. Então, não era o Ariel Holand. O problema está no time. O Santos não está sendo agudo no ataque. Está faltando algo. Nós temos jogadores para isso, mas está faltando algo. Então, veja bem. Não é o momento da gente se desesperar. Não é o momento de soltar rojão na casa do técnico. É o momento da gente torcer para o time e esperar que o time melhore. Eu acredito no Santos ainda. Por incrível que pareça, eu acredito. O Santos hoje é um jogo difícil. É um jogo difícil. Mas o Santos fez um primeiro tempo bom. Né, Raul? Fez um primeiro tempo bom. Levou aquele primeiro gol lá, onde desestabilizou a equipe. Mas fez um primeiro tempo razoavelmente bom. O que está faltando no Santos é um ataque mais agudo. Mas não é o ataque. Ali é o meio de campo na chegada dessa bola no ataque. Infelizmente, a gente perdeu. Mas vamos levantar a cabeça. Vamos ter paciência que vai dar certo. Se Deus quiser. Então, Néo. Eu diria até o que você está falando aí. O Santos não jogou mal. Se você pegar, se você perder para o Boca lá. Se você parar e analisar depois do passado. É um resultado normal. Se você perder para o Boca lá. A gente não quer que perde. Eu tinha dado um resultado 3x1. Não aconteceu. Mas, claro, é um resultado 3x1 torcedor. A gente sabe que é jogo difícil. Mas eu penso também. Não é tudo perdido. Porque se você ver o pessoal aí na televisão já falando. Porque tem que subir ou escalar uma montanha. Claro que tem. Tem que escalar. A cada rodada vai ter que escalar uma montanha. Como eu estava vendo aqui. O Santos agora pega o Destronco na Vila. Em seguida, ele vai pegar o Boca na Vila. Quer dizer, daqui até lá. O Santos já tem que estar com mais confiança para jogar. Tem que ter mais confiança para jogar. Se o Santos marcar 6 pontos em cima. Mas aí, mesmo que o Barcelona ganhe amanhã do Destronco lá, ele vai para 6 pontos. Só que depois o confronto está entre os dois. Quer dizer, vai jogar Boca e Barcelona. Um ou outro vai morrer. Ou senão os dois vão ficar na lagoa. Você entendeu? Então, se você pegar aqui a tabela. O Santos pega esses dois próximos. Depois, os dois últimos saem fora. Mas aí, como que vai estar o time daqui até lá? Porque o que está faltando para o Santos agora vai ser uma vitória. Uma vitória convincente. Uma vitória onde dá confiança para o time. Porque o time hoje não jogou mal. Mas chutou ainda pouca bola para o gol. Ainda chegou muito pouco no gol. O que é o forte do Santos é chegar no gol. Não chegou. Então, vamos torcer aí que vai ainda dar caldo isso daí. Eu acredito no Santos ainda. Eu acredito no Santos. Na classificação. Você vê aí. O ano passado parece que teve time aí que classificou com 9 pontos. Então, Raul. Que nem você falou. O Santos jogando dois jogos na Vila. Se ele ganhar esses dois jogos. Ele está no páreo. Porque o Boca e o Barcelona vão se confrontar. Algum deles ali. Se o Santos ganhar esses dois jogos. Entre o Barcelona e o Boca. Alguém vai morrer ali. É hora do Santos aproveitar. Eu acredito no time, Raul. O time está sendo uma questão só de acertar alguma peça naquele meio de campo ali. Naquela distribuição de bola que vai o ataque. O Santos não está conseguindo furar aquela marcação do volante do time adversário. Você não se entendeu? Porque ele furando essa marcação. Ele vai dar trabalho lá na defesa. O Santos não está dando trabalho nessa defesa adversária. Alguma coisa está acontecendo. Mas o Marcelo Fernandes, ele conhece o time. Ele conhece o pessoal. Eu acredito que ele vai arrumar esse time. E nós vamos ter alegria ainda, pessoal. Eu sei que é triste perder. O Santos perdeu vários jogos aí. Nós ficamos tristes. Mas o ano passado a gente ganhou também. Não é assim também, né? Nós, primeiro que eu falo, nós temos que arrumar a nossa casa para depois nós arrumar o time. Porque, Nel, se você pega aqui a tabela, eu estive vendo aqui. 4 do 5, Santos e Strong. 11 do 5, Santos e Boca. Quer dizer, se o Santos fizer 6 pontos aqui, se o Santos fizer 6 pontos aqui, vai ter o confronto do Boca com o Barcelona. Um dos dois vai morrer também. Não tem essa. Então, não tem nada jogado fora, não. Eu acho que o Santos está no páreo. E se você pegar e analisar, praticamente depende do Santos. Depende do Santos. Não vai depender de resultado, não. Depende do Santos aqui. Você entendeu? O mesmo que o Barcelona veio aqui e ganhou do Santos, o Santos pode ir lá e ganhar do Barcelona lá. Na condição de ganhar do Barcelona lá, o Santos bem montado, o Marinho está precisando pegar aquela confiança dele do ano passado. Aquela confiança de pegar a bola, partir para cima e bater para o gol. Ele não está tendo essa confiança ainda. O Marinho está meio apático ainda. Ele tem que ter essa confiança. O Lucas Braga estava até bem também no jogo. Não estava mal. Mas é aquela história. O Santos está precisando finalizar mais a gol. Entrar na área ali, chegando e chutando para gol. Porque está pouco isso daí. E o Santista está acostumado a ver o Santos ali atacando, martelando. É isso aí que é importante. Então, Raul, é isso mesmo. Eu espero que o time vá melhorar. É uma questão só de tempo e pegar a confiança. A partir da primeira vitória, pega a confiança. Sim, Raul. Não, aí eu estava vendo aqui o Campeonato Paulista, né? Aí vai ter o Brato Fino, né? Final de semana. Aparece o Palmeiras no outro e o São Bento. Parece que faltam três jogos só, né? Três jogos só. Então, quer dizer... Não sei, porque vai depender também... O Campeonato Paulista também vai depender como que vai ser o Guarani. Porque eu acho que o Mirassol... O Mirassol vai acabar em primeiro. Já deslancou, né? Vai ficar entre Santos e Guarani. E vamos ver também como é que vai ficar. Porque acumulou muitos jogos e isso aí judiou um pouquinho do Santos. E vou te falar uma coisa também. Já é passado mesmo também, mas... Eu achei o Santos hoje um pouco mais agudo, com mais vontade, com mais... Entendeu? Estava meio apático o Santos nesses outros jogos aí para trás. E sei lá. Às vezes acontece tudo o que aconteceu ontem lá na Vila. Então, mas é isso mesmo. Vamos torcer, pessoal. Vamos esperar. Vamos acreditar que o time vai melhorar. O time está precisando de uma vitória para ele ter a campeão. Pessoal, olha, se inscreva no nosso canal aí, dá um like aí, faz um comentário. Se você não está contente com a nossa apresentação aí, minha e do Raul, nós somos santistas. Nós não somos jornalistas. A gente se entendeu? E nós fazemos o vídeo através de videoconferência, que é cheio de falha pela internet. Mas a gente faz por amor, porque a gente gosta do nosso time. E nós queremos elevar o nome do Santos. Se inscreva aí no canal, dá um like aí, faz um comentário que vocês vão ajudar nós, tá bom? Um abraço a todos vocês e até o próximo jogo, se Deus quiser. E nós, é só a primeira vitória para a gente pegar confiança nesse time. Beleza? Fiquem com Deus.